Eu quero ver os handbangers aqui na frente, ó Batendo cabeça Cadê o Ferrão? Batendo cabeça Cadê o Ferrão? Cadê o Ferrão? Don't forget my son, to include every one Talk your wind, walk within the gift you bring from sin Fill the tent and he comes Live with water, you're perfect Lippin your pillow-time Engin, I am Enconia Take my hand We're up to never, never leave Something wrong, something like Heavy thoughts to deny it In the outer snow wire Save the war, change of liar Change of dragon's fire Do the things and do my hair If we're worn out of your pants Ripping your pillow tight Hey, yeah, liar Hey, we turn higher Take my hand We're up to never, never leave Let's go Tchau, tchau, tchau Pray the Lord, my soul, to take us a little baby Don't say a word, I'll never mind that noise you were It's just a piece under your bed Is it lying, it's denied, rain or sand Is it lying, it's denied, take my hand We're up to never, never leave Hmm Oh Hmm Oh, oh, oh Take my hand We're off to never, never leave Take my hand We're off to never, never leave Na mesa, na mixagem Senhor Cassiano, muito obrigado Por o talento No vídeo Senhor Eric Orzabal Melhor sobrenome Santa Maria O cara parente do cara do Tears for Fears Primo do Mr. Roland Orzabal, you know Eu vou apresentar a banda pra vocês A minha esquerda Aquele rapaz Puro talento Essa Essa lespol barulhenta Como tem que ser Eu peço uma salva de palmas Nas guitarras e vocais O pai do João O professor Meu irmão Guilherme Barrou A minha direita A esquerda A esquerda de vocês De quem olha Esse cara A esquerda A esquerda É um cara de esquerda Acho que ele é um cara de esquerda Esquerda caviar Esquerda febre Esse cara maravilhoso O cara Eu amo esse cara Todo mundo eu amo esse cara É sério mesmo E meu filho ama esse cara E Quero uma salva de palmas Com esse talento Esse cara Fantástico Mr. Nos baixos e vocais Marcos Molina Marcos Sweet dreams Are made of things Who am I To disagree Travel the world Of the seven seas Everybody's Looking for something Sweet dreams Are made of things Who am I To disagree Travel the world Of the seven seas Everybody's Looking for something 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 Nós costumamos chamá-lo de o Ariano Maragato do Arenal O mestre das trevas A fumaceira de Levinho Eu peço uma salva de palmas para o mestre na bateria, nos malabares O pai da vitória, meu irmão Fabrício Soriano O mestre da vitória, meu irmão Fabrício Soriano Muito obrigado!